Neste estabelecimento comercial existe um cassino clandestino, pois funcionam máquinas de caça-níquel que são proibidas no país. O delegado Edilberto Mendes Vila Nova Silva disse que a apreensão é de responsabilidade da Polícia Civil e da Militar que pode fazer o flagrante. A Polícia Civil e Polícia Militar são os órgãos realmente de pronto emprego. Primeiro a Polícia Militar, porque se está sendo utilizada uma máquina caça-níquel está em flagrante de crime. Então a Polícia Militar pode sim atuar. E na investigação seria Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Justiça Estadual. A Polícia Federal atua, mas atua naquele momento por uma necessidade de momento. Mas realmente a competência originária é Polícia Civil. O ponto comercial fica situado na rua João Emílio Falcão, bairro São José em Parnaíba. Após denúncia do portal Costa Norte ontem, hoje o local está fechado. A Polícia Federal faz apreensões quando há algum componente produto de contrabando. O nosso trabalho com máquina caça-níquel foi feito no ano passado, né? A gente deflagrou uma operação bonita, no qual estava tendo muitas denúncias e em decorrência das circunstâncias, né? O fato de não estar sendo tomada nenhuma atitude, a Polícia Federal resolveu encampar esse trabalho e fazer, né? Inclusive foram coletadas diversas máquinas caça-níquias, foram arrecadados os dinheiros, né? O dinheiro todo que estava dentro delas. E foi desencadeado todo um trabalho em torno disso. Só que a máquina caça-níquel não é competência da Polícia Federal, né? A nossa competência não era em decorrência da máquina caça-níquel, mas porque alguns componentes utilizados na composição da máquina eram de origem estrangeira e proibida o ingresso no país. Então, em decorrência dessa peça, a gente entrava pelo crime do contrabando, né? Que é a entrada ilegal de algum produto.